Tota, canta, canta no beat, o cara é sinistro, o cara é sinistro Eu te amei, te respeitei, mas você não me deu valor Eu te amei, te respeitei, mas você não me deu valor Mas só porque eu canto o fuck, você me abandonou Mas só porque eu canto o fuck, você me abandonou Eu vou pra casa dessas putas, só voto no outro dia Agora eu tô solteiro, eu vou voltar pra portaria Agora eu tô solteiro, eu vou voltar Eu vou pra casa dessas putas, só voto no outro dia Agora eu tô solteiro, eu vou voltar pra portaria Agora eu tô solteiro, eu vou voltar Eu vou pros baile de favela Atrás dessas putas, eu vou pros baile de favela Atrás dessas chuca, se eu não voltar pra casa Vou dormir na rua, se eu não voltar pra casa Vou dormir, eu vou pros baile de favela Atrás dessas putas, eu vou pros baile de favela Até dessa chuca, se eu não voltar pra casa Quando virar a rua, se eu não voltar pra casa Quando virar Bota, bota, cano, bitch O cara é sinistro O cara é sinistro Eu te amei, te respeitei, mas você não me deu valor Eu te amei, te respeitei, mas você não me deu valor Foi só porque eu canto funk e você me abandonou Foi só porque eu canto funk e você me abandonou Eu vou pra casa dessas putas, só voto no outro dia Agora eu tô solteiro, eu vou voltar pra potaria Agora eu tô solteiro, eu vou voltar Eu vou pra casa dessas putas, só voto no outro dia Eu vou pra casa dessas putas, só voto no outro dia Agora eu tô solteiro, eu vou voltar pra potaria Agora eu tô solteiro, eu vou voltar Eu vou pros baile de favela Atrás dessas putas, eu vou pros baile de favela Atrás dessas chuca, se eu não voltar pra casa Vou dormir na rua, se eu não voltar pra casa Vou dormir, eu vou pros baile de favela Atrás dessas putas, eu vou pros baile de favela Atrás dessas chuca, se eu não voltar pra casa Vou dormir na rua, se eu não voltar pra casa Vou dormir Essa é a carreira funk, meu tom TOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOT Tchau.